Música Tamo junto pessoal, hoje eu estou aqui na roça para acompanhar o trabalho do Tita que vai fazer uns canteirinhos aqui com o Tobata ontem ele já passou, como vocês podem ver atrás de mim aqui a terra já está mexida, já está virada e ele está dando mais um corte ali já já vai começar a fazer os canteiros e vai canteirar toda essa parte da roça aqui traz a plantação de cebolinha e esse taião todinho aqui então a nossa missão hoje é acompanhar esse trabalho com o Tita te convido a seguir nossas redes sociais arroba o HNOS e vem com nós que tamo junto no meu caminho de lá para cá parei ali na plantação que tem de couve-manteiga aqui da roça com umas mudas muito bonitas as mudas de couve que eu mando para vocês são essas daqui nasceu no pé serrã que ele dá os brotinhos de muda quando você vem planta na terra ele vai ser um pé igual aquele ali um pezinho desse aqui eu ranquei uma tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito um pezinho desse aqui tem oito mudas você pode tirar aí um, dois, três, quatro bem grandes e o restinho miudinha essas mudas é que eu mando para vocês se interessou na descrição do vídeo tem o nosso contato aí pode chamar a nós que você vai plantar dessa muda na sua roça e nunca mais vai ficar sem couve na sua região couve-manteiga de ótima qualidade essa é da Clara um pouquinho de muda aqui você enche o canteiro enche uma roça todinha chama nós shellê 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?